Música Tenente, o que aconteceu hoje nessa tarde? Bem, a polícia militar disse que foi acionada através de uma denúncia anônima de que um indivíduo estava de posse de arma de fogo ameaçando algumas pessoas. E uma viatura desvobou para verificar, no momento que foi a abordagem o mesmo vestiu contra os policiais militares da ocorrência. Onde o policial primeiramente deu a voz de abordagem, a verbalização, e o mesmo continuou investindo, desacatando, xingando os policiais. Quando o policial tirou do bastão para tentar fazer a posição do indivíduo, o mesmo teve a luta corporal para o policial. A esposa dele também partiu para cima dos policiais, tendo que ser curtida por um deles. E no momento que o mesmo pegou o bastão, ele chegou a tomar o bastão do policial, foi para cima dele, o policial teve que tirar um disparo de fogo e efetou um disparo de contenção. Onde pegou esse tiro? Esse disparo pegou no pé. Na verdade foi um tiro, mas para conter a situação do indivíduo, eu já vi que está muito agressivo. O indivíduo foi conduzido até a delegacia. As equipes de apoio jogou o local, fizeram a barredura e encontraram duas armas de fogo, sendo uma 9mm carregada e um 38mm também, municiado e carregado.